Para incentivar a formação de médicos nas especialidades em que a população mais precisa, foi criado o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos em Áreas Estratégicas, chamado de Pró-Residência. Até o dia 30 de setembro, as instituições vão poder solicitar o financiamento das bolsas de residência. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Saúde e de lá traz os detalhes. Boa noite, Priscila. Sobre esse assunto está ao meu lado e traz as informações. O secretário de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, Eider Pinto. Gostaria que o senhor explicasse no total quantas bolsas de residência são oferecidas, financiadas pelo Ministério da Saúde e que instituições podem se inscrever para participar. Não tem um número fixo, não tem um teto da quantidade de bolsas. Nós pretendemos atender a toda a demanda nas especialidades prioritárias e nas regiões prioritárias. Nós já abrimos mais de 5 mil bolsas no programa nos últimos dois anos, 2.800. Então a gente pretende expandir bastante porque a meta é até 2017 a gente universalizar as bolsas de residência no mesmo número de graduados em medicina, que é o número de 18 mil profissionais. As bolsas contemplam todas as áreas da medicina? Todas as especialidades. Mas como eu disse, há a prioridade zero, que é a Medicina Geral de Família e Comunidade. E também são prioridades áreas em regiões especiais, como por exemplo saúde mental, clínica, pediatria, neurocirurgia, anestesiologia, entre outras. E por que o Ministério da Saúde iniciou esse processo de financiar as bolsas de residência? É fundamental o Ministério, junto com o MEC, garantir a formação especializada dos profissionais para atender os problemas que a população mais tem necessidade. Com o Mais Médicos, houve um aumento muito grande disso, porque um dos grandes eixos do Mais Médico é a formação médica. Então é a mudança qualitativa dessa formação e a expansão, a universalização das bolsas de residência. E como é possível fazer a inscrição e quando vão ser divulgados os resultados das bolsas? A inscrição é até agora, 30 de setembro, é para todas as especialidades médicas, também para as residências multiprofissionais. E é no site do Ministério da Saúde, no SIG Residência. Os resultados vão ser divulgados em outubro, um mês depois de encerradas as inscrições. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo de inscrição é até 30 de setembro. Renata. Renata.